Olá, boa noite. O presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia assumiu hoje o executivo, depois que a prefeita e o vice foram afastados do cargo. Quem está à frente da Prefeitura de Santa Luzia, como manda a lei orgânica do município, é o presidente da Câmara Municipal, vereador Sandro Coelho, do PSB. Recebemos com muita surpresa, mas também com muita responsabilidade. A primeira atitude que eu tomei aqui é reunir com todos os secretários da Prefeitura, onde nós deliberamos que cada um faça a sua demanda de cada pasta. Roseli Ferreira Pimentel, do PSB, e o vice dela, Fernando César de Almeida, do PRB, tiveram os mandatos cassados com votação unânime, depois de uma denúncia ao TRE. Os dois teriam utilizado de forma irregular dois jornais da cidade durante a campanha eleitoral passada, para alavancar as candidaturas. Na época, eles foram eleitos com 34% dos votos. Além do mandato cassado, a prefeita de Santa Luzia também poderá ficar inelegível por oito anos. Esta não é a primeira vez que Roseli Pimentel se envolve em denúncias. De acordo com outra ação do TRE, a prefeita afastada foi condenada em primeira instância por ter determinado, por meio de mensagens de celular, que diretores de escolas municipais influenciassem pais de alunos durante as eleições, favorecendo a candidatura dela. Tanto a prefeita afastada quanto o vice dela podem recorrer das decisões do TRE-MG junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto isso, a população deve se preparar. Uma nova eleição pode ocorrer em breve aqui na cidade. A nossa produção procurou pelo advogado da prefeita afastada e até o momento não teve retorno.